Tchau, bem-vindos no meu canal, é o meu canal Itália com Ana Paula. Seja muito bem-vindo à primeira aula do curso de italiano básico aqui do canal. Eu estou muito, muito feliz, eu espero que você siga não somente o curso, mas que nos outros vídeos também que eu publico no canal, que de uma certa forma, de uma certa forma não, isso tem tudo a ver com o curso, porque fala, trata sempre da Itália, da cultura e da língua italiana. Eu irei disponibilizar exercícios e eventual matéria escrita também, fique ligado na descrição do vídeo e nos comentários que eu vou dar maiores detalhes sobre isso. Em breve, vou falar também como conseguir o seu certificado de participação neste curso, que está começando agora. Peraí, peraí, antes de começar o vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se, ative as notificações, que é aquele sininho ao lado do botão inscrever-se aqui do YouTube. Agora sim, vamos ao vídeo. Vamos conhecer agora os pronomes pessoais em italiano. Primeira pessoa do singular, io. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, masculino, lui. Pode ser que você encontre também, referindo-se a lui, esso ou ele. Terceira pessoa do singular feminino, lei. Pode ser que você encontre também, essa ou ela. Pode ser que você encontre também, esse ou esse, para indicar a terceira pessoa no plural. Esse, masculino, esse, no feminino. Loro serve para os dois gêneros. Assista a próxima cena. Como apresentar-se? Ciao, eu me chamo Ilaria e eu 38 anos. Tu sei Jessica! Lui é John e vem da New York. Lei se chama Federica. Voi venite dal Brasile? Noi ci chiamiamo Ciro e Francesca e siamo marito e moglie. Loro sono Antonio e Katia. Il bambino se chiama Lorenzo. Vou aproveitar e vou dar uma repassada nos modos de cumprimentar em italiano. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, assista aos vídeos, cujos links vou deixar na descrição desse vídeo. Ciao, salve, buongiorno, buona giornata, buon pomeriggio, buonasera, buona serata, buonanotte, ci vediamo, arrivederci, a presto. Então vamos lá, ciao é um modo bem informal de se dizer oi ou tchau. Então ele pode servir seja quando você está chegando ou quando você está indo embora. Salve é um tchau também um pouquinho mais formal. Buongiorno, bom dia, buona giornata é um tenha um bom dia. É um pouquinho mais que um bom dia, é um desejo de que o dia inteiro aquela pessoa seja bom. Mas normalmente se usa quando você está se despedindo, quando você está indo embora. Bom pomeriggio é usado em algumas partes, algumas regiões da Itália, não em toda a Itália, mas seria o boa tarde. Mas em muitos lugares utiliza-se diretamente o buona sera. Então vai do buongiorno, que é de manhã, para o buona sera, que é da tardezinha até a noitinha. Buona serata é o mesmo conceito do buona giornata. Normalmente se usa quando você está indo embora e deseja que aquela noitinha, aquela tardezinha daquela pessoa seja boa. Buona notte é o boa noite ao se despedir. Subentende-se que a pessoa já se está recolhendo, que provavelmente vai dormir. Tanto que utiliza-se notte em italiano para se referir à madrugada. Tive guiamo seriam até mais ver. E a rivederte seriam até mais ver um pouquinho mais formal. E para finalizar, a presto é até logo. E esse vídeo chegou ao final. Obrigada por ter assistido até aqui. Hoje, neste vídeo, você pode conferir os pronomes pessoais, como apresentar-se ou como apresentar alguém. E alguns cumprimentos em italiano. O próximo vídeo, o segundo vídeo da série, também está assim, cheinho de informações. E já tem gente recebendo exercícios interativos e material extra sobre esse assunto que tratamos neste vídeo. Você também quer receber? Assista ao vídeo que eu vou deixar como sugestão. Ou dê uma olhadinha na descrição do vídeo, onde você terá maiores informações sobre como ter acesso ao material extra. Aprestam!